Olha a vida que nós tá vivendo, tem casa, tratamento, dinheiro e mulher Pois é, relógio em porta do lançamento, só carro do momento, isso é ostentação Olha a vida que nós tá vivendo, tem casa, tratamento, dinheiro e mulher Pois é, relógio em porta do lançamento, só carro do momento, isso é ostentação Vou explicar pra vocês como é o nosso dia a dia Porque o luxo e poder, já faz parte da nossa rotina Porque de segunda a quinta, o meu bonde só quer social Bate o rádio com o Vox parceiro, ser mais novinha pra ficar legal Abertura na praia da costa, a suíte é em Itapuã A festinha começa de tarde, só acaba às 5 da manhã Já chegou a sexta-feira, avisa nas comunidade Que nos fale do Espírito Santo, vai rolar o show do WVC Nave A camisa só veste lacoste, e no pé tem um tênis da Oakley Exalando perfume importado, mas novinha gosta pra caralho Já tirei uma foto-responsa, que não pode deixar pra depois No caminho já posto no Face, avisa que nós é tudo dois Muito obrigado meu Deus, foi fazer um homem feliz Foi lutando com fé e esperança que hoje eu tenho, que eu sempre quis Olha a vida que nós tá vivendo, tem casa, tratamento, dinheiro e mulher Pois é, relógio importado, lançamento, só carro do momento Isso é ostentação, já é, já é Olha a vida que nós tá vivendo, tem casa, tratamento, dinheiro e mulher Pois é, relógio importado, lançamento, só carro do momento Isso é ostentação, já é Vou explicar pra vocês, como é o nosso dia a dia Porque o luxo e poder, já faz parte da nossa rotina Porque de segunda a quinta, o meu bote só quer social Bate o rádio com o Vox parceiro, tem mais novinha pra ficar legal Abertura na praia da costa, a suíte é em Itapuã A festinha começa de tarde, só acaba às cinco da manhã Já chegou a sexta-feira, avisa nas comunidade Que nos fale do Espírito Santo, pra rolar show do WFC Nave A camisa só veste Lacoste, e no pé tem um tênis da Oakley Isolando o perfume importado, mas novinha gosta pra caralho Já tirei uma foto-responsa, que não pode deixar pra depois No caminho já posto no Face, avisar que nós é tudo dois Muito obrigado meu Deus, por me fazer um homem feliz Fui voltando com fé e esperança que hoje eu tenho, que eu sempre quis Olha a vida que nós tá vivendo, tem casa, apartamento, dinheiro e mulher Pois é, relógio importado, lançamento, só carro do momento Isso é ostentação, já é, já é Olha a vida que nós tá vivendo, tem casa, apartamento, dinheiro e mulher Pois é, relógio importado, lançamento, só carro do momento Isso é ostentação, já é Isso é ostentação, ostentação, ostentação Tamo fechadão aí, com a Kings of the Ghetto